Muito bem, olá a você que está me assistindo, curso de Aritmética do Profimati. Então vamos à nossa sexta parte da aula de número 8. Vamos continuar então com exemplos de aplicações de congruência. Já postamos dois vídeos com exemplos de como é que você encontra restos de divisões, usando a teoria de congruência. E nesse vídeo de agora nós queremos mostrar duas coisas. Nós queremos determinar o resto da divisão de 116 mais 17 elevado a 17. Tudo isso elevado a 21 por 8. Então esse é o primeiro objetivo desse vídeo. E a segunda parte, o segundo exercício, é mostrar que 70 divide 101 elevado a 6n menos 1. Isso para todo n natural. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o primeiro. O primeiro exemplo é mostrar que esse número gigantesco aqui, quer dizer, é determinar o resto da divisão desse número gigantesco por 8. Você olha para esse número e você fala assim, cara, eu não sei nem começar ele. Realmente, você olha para ele e você fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Então você pensa na ideia que nós utilizamos no vídeo anterior. Você tenta fazer ele por partes, por pedaços e tenta ir juntando as coisas usando propriedades de congruência. Porque, de novo, se você quer determinar o resto da divisão de um número por 8, o que nós queremos fazer é encontrar um número entre 0 e 8 que seja congruente a esse número aqui. Módulo 8, módulo 8, é claro. Então é basicamente isso que nós vamos fazer. Como você não sabe fazer isso aqui direto, não sabe encontrar direto, é claro que não dá para ser... Você olha para isso aqui e você fala, qual que é o resto? Não sei. Então vamos por partes. Vamos começar com o 116. O que com o 116, o que ele nos fornece? Então o 116, você divide, divide ele por 8 e você vai encontrar o resto como sendo 4. Então, como o resto é 4, então o 116 é congruente a 4, módulo 8. Beleza. Então esse você já tem. Vamos para o próximo. O próximo seria 17 elevado a 17. Também é gigante. Então vamos começar só com 17. Vamos pegar o 17 e vamos dividir ele por 8. Vamos encontrar o resto 1. Opa, então o 17 é congruente a 1, módulo 8. Só que eu quero o 17 elevado a 17. Então eu tenho que fazer o 17 elevado a 17 e aparecer. Como que eu faço ele aparecer? Elevo aqui ambos os lados da congruência ao expoente 17. A congruência não vai se alterar. Já vimos isso, né? Já vimos e já utilizamos essas propriedades. Então nós temos que 17 elevado a 17 é congruente a 1 elevado a 17, módulo 8. Por isso que eu sempre falei para você, sempre tente encontrar um número que esteja, tipo, aqui, né? Aqui, nesse lado direito aqui da congruência. Sempre tem que ser 1 ou menos 1. Quando for 1 e menos 1, cara, a coisa fica muito mais fácil, né? Que foi o que aconteceu aqui. Vai dar 17 elevado a 17, é congruente a 1 elevado a 17, módulo 8. Então como 1 a 17 é 1, então pronto. 17 elevado a 17 é congruente a 1, módulo 8. Beleza. Aí você fala assim, cara, mas ainda não tem o que eu quero, né? Eu falo, beleza, não tem o que você quer. Mas já é alguma coisa. Você sabe a quem o 116 é congruente módulo 8, né? Nós sabemos que ele é congruente a 4, módulo 8. O 17 elevado a 17, acabamos de descobrir que ele é congruente a 1, módulo 8, tá? E qual que é o próximo passo? O próximo passo, então, é fazer a soma. Já que essa soma aqui tem que aparecer, faça ela aparecer, né? Então fica 116 mais 17 elevado a 17, como você vai somar, né? Você soma a estrela, né? Essa primeira congruência aqui, com essa outra aqui que nós descobrimos. Então você vai somar lado a lado. O lado esquerdo vai dar isso aqui, o lado direito vai dar 5. Tudo congruente a... Tudo módulo 8, né? O módulo não se altera. Beleza. Bom, você quer chegar no expoente 21. Você elevar ambos os lados a 21 não vai te ajudar muito. Porque você, no lado direito aqui da congruência, você teria 5 elevado a 21. Mas 5 elevado a 21 é congruente a quem, módulo 8? É difícil, né? Saber assim de cabelo, saber rapidamente. Então vamos devagar. O que significa ele devagar? Bom, olhe para o 21. Você fala, putz, 21, não sei, sei lá. Vamos elevar ao quadrado. E por que eu vou elevar ao quadrado? Porque quando eu elevar ao quadrado, aqui vai aparecer 25. 5 ao quadrado é 25, né? Então 25 dividido por 8 me dá resto 1. Opa, deu resto 1 de novo. Esse 1zinho apareceu de novo. Então isso pode me ajudar. Então por isso que eu vou elevar ambos os lados aqui dessa congruência, que eu chamei de duas estrelas. Por isso que eu vou elevá-la ao quadrado. Ambos os lados ao quadrado. Beleza. E aí eu vou ter 25 aqui. Então eu tenho que esse quadrado é congruente a um módulo 8. Ainda não é o que eu quero. Ainda não é o que eu quero. Porque eu quero o expoente 21. Eu só tenho o expoente 2. Bom, eu não consigo chegar... Com o 2, eu não consigo chegar diretamente no 21. Mas eu consigo chegar no 20, elevando ambos os lados da congruência à potência 10. Então eu elevei a potência 10 de ambos os lados. Aí o lado esquerdo, opa, apareceu a potência 20. O lado esquerdo, o lado direito aqui, desculpa, é 1. E fala, putz, só falta uma unidade para eu chegar na potência 21. Beleza. Olha para essa congruência duas estrelas que nós temos aqui. E olha para essa última aqui que nós obtivemos. Se você multiplicar lado a lado, se você multiplicar elas membro a membro, o lado esquerdo vai te dar a potência 21 que você estava procurando. O lado direito vai ficar 5 vezes 1, que é 5. Ótimo. Você percebeu? Chegamos naquilo que nós queríamos. Chegamos que essa potência aqui, 116 mais 17 elevado a 17. Tudo isso elevado a 21 é congruente a 5, módulo 8. 5 é um número que está entre 0 e 7, né? É maior ou igual a 0 e menor do que 8, né? Então, esse sujeito, esse número 5 que nós encontramos, é o resto que nós estávamos procurando. Beleza? Então, esse era o primeiro exercício. Esse era o primeiro exemplo que nós estávamos nos propondo a resolver. E agora vamos ao segundo, né? O segundo é mostrar aqui para todo n maior que 0, natural maior que 0. 70 divide 101 elevado a 6n menos 1. De novo, você olha para esse negócio aqui e você fala, putz, como é que eu vou fazer isso, né? E aí, eu já devo ter falado aqui, mas é o seguinte. Mostrar que 70 divide 101 elevado a 6n menos 1 de forma direta é muito difícil. Então, qual que é a ideia? Primeiro nós vamos mostrar que 10 divide 101 elevado a 6n menos 1. E depois nós vamos mostrar que 7 divide 101 elevado a 6n menos 1. Por quê? Pelo seguinte, 10 e 7 são primos entre si. Se nós mostrarmos que essas duas propriedades aqui valem, que essas duas divisibilidades aqui acontecem, eu posso multiplicar os lados esquerdos aqui, né? O lado esquerdo, 10 vezes 7 vai me dar o 70, tá? E o lado direito vai se manter. O lado direito da divisibilidade vai se manter. Vai ficar 101 elevado a 6n menos 1, tá? Justamente porque o 10 e o 7 são primos entre si. Quando esses números são primos entre si, você pode multiplicar eles do lado esquerdo e manter o lado direito. Certo? Isso você pode fazer. Só porque eles são primos entre si. Se eles não forem primos entre si, você não pode fazer isso. E aqui é o que acontece aqui. Então, nós vamos mostrar primeiro essa divisibilidade e depois nós vamos utilizar essa. Temos as duas? Multiplica o lado esquerdo e mantém o lado direito. Da divisibilidade, beleza? Então, vamos lá. Como que nós vamos mostrar, então, que 10 divide isso daqui? Bom, usando congruência. E usando congruência, passinho a passinho. Para a nossa alegria, o 101, ele é congruente a 1 módulo 10. Porque quando você pega o 101 e divide por 10, o resto vai ser 1. E esse 1 apareceu de novo. Aparecer 1 e menos 1 é muito bom. Muito bom, porque ele facilita muito as nossas contas. Então, 101 é congruente a 1, mas você fala assim, mas eu não quero 101 congruente a alguém módulo 10. Eu quero 101 elevado a 6n. Eu faço ele aparecer. Como é que eu faço ele aparecer? Eu elevo ambos os lados dessa congruência à potência 6n. 1 elevado a 6n é o próprio 1. Ótimo! Então, 101 elevado a 6n é congruente a 1 módulo 10. Opa! Se ele é congruente a 1 módulo 10, significa que 101 elevado a 6n menos 1 é congruente a 0. O que eu fiz? Eu subtraí o mesmo elemento de ambos os lados da congruência. Ela não se altera. Mode aqui não se altera. Fica módulo 10. Bom, se esse número é congruente a 0 módulo 10, é porque o 10 divide esse número. O número é congruente a 0 se o rapaz do mod aqui divide esse sujeito. E é exatamente o que está acontecendo aqui. 101 elevado a 6n menos 1 é congruente a 0 módulo 10. Portanto, 10 divide 101 elevado a 6n menos 1. Então, essa primeira parte aqui que nós queríamos mostrar, ela está mostrada. Está demonstrada e vamos agora então para a segunda parte. Então, vamos lá. Vamos começar de novo com o 101. Só que agora não vai ser tão trivial assim. Por quê? Porque o 101 agora é congruente a 3 módulo 7. Você fala assim, Puts, e agora? Não deu 1 e não deu menos 1. Alguma alternativa. Ou você senta e chora, ou você tenta dar seus pulos, porque você não quer 101 congruente a alguém módulo 7. Não, você quer 101 elevado a 6n. Então, vamos fazer esse 6n aparecer de maneira gradual. Como? Vamos fazer aparecer o 6 primeiro. Como é que eu faço aparecer o 6? Eu poderia elevar a sexta potência de ambos os lados. Aí, do lado direito, me apareceria 3 elevado a 6. Então, assim, putz, mas 3 elevado a 6 é um número muito gigante. Em vez de elevar a sexta potência, eu vou primeiro elevar ao quadrado e depois eu vou elevar ao cubo. Ou o contrário. É tanto fácil. Eu elevei ao quadrado primeiro. Elevei ao quadrado de ambos os lados. Opa! Apareceu 101 ao quadrado. É congruente a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 dividido por 7 deixa o resto 2. Opa! Já melhorou. Antes era 3, agora é 2. Como você tem que fazer aparecer o 6, e aqui só tem 2, eleva ao cubo. Se eu elevar o cubo de ambos os lados, aqui vai ficar assim, e aqui vai ficar 8. Você fala, opa! Isso já vai melhorar bastante. Porque quando eu pego o 8, que é 3 ao cubo aqui, quando eu dividir ele pelo 7, qual vai ser o resto que vai aparecer? 1. Opa! E aqui vai aparecer 101 elevado à sexta. Então eu vou ter 101 elevado à sexta sendo congruente a 1. Você fala, agora eu sei chegar no 6n. Você não quer 101 elevado à 6n? Agora eu sei chegar. Como? Eu elevo a enésima potência de ambos os lados. Quando eu elevo a enésima potência, aqui o lado esquerdo vai ficar a. Claro, aqui vai ficar 101 elevado a 6n. 1 elevado a n é 1. Então eu tenho que 101 elevado a 6n menos 1 é congruente a 0, módulo 7. E, portanto, eu tenho que 7 divide 101 elevado a 6n menos 1. Como o 7 e o 10 são primos entre si, eu tenho, então, que o 70 divide 101 elevado a 6n menos 1. O 10 divide, o 7 divide, então o produto vai dividir. O produto é 70. E era exatamente o que nós queríamos mostrar. Certo? Use as mesmas ideias, use ideias, não as mesmas, mas ideias parecidas para mostrar isso daqui, ó. 45, 45 divide 13 elevado a 3n mais 17 elevado a 3n. Olha para o 45. Como é que você pode escrever o 45 como produto de dois números que são primos entre si? Você fala assim, eu posso escrever ele como 3 vezes 15. Não vai adiantar. Porque o 3 e o 15 não são primos entre si. Então, depois você não pode fazer a multiplicação. Certo? Então, 3 vezes 15 não dá? 9 vezes 5? 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 5. Será que o 9 divide essa soma e o 5 divide essa soma? Não sei. Será que essa é uma boa estratégia? Não sei. Será que é melhor mostrarmos direto que o 45 divide o 3d elevado a 3n mais 17 elevado a 3n? 45 divide essas duas partes, depois vai dividir a soma? Não sei. Bole a sua estratégia para resolver esse exercício. Vamos lá. E o outro é mostrar o critério de divisibilidade por 11. Está certo? Então, esses são dois exercícios que eu deixo para você. Ficou com dúvida em relação a eles? Entra em contato comigo e a gente tenta dar alguma força. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. e eu vou te ver com a gente aqui. E eu vou te ver com a gente aqui. E eu vou te ver com a gente aqui.